Você já ouviu falar que o amor ao dinheiro é o princípio de todo mal? Não é o dinheiro o problema, é o amor, aquele apego, aquela pessoa que não consegue soltar. Então, tem uma herança no valor de 13 milhões de reais que causou uma briga entre família furiosa. O que acontece? O patrimônio foi deixado pelo pai, só que depois que o homem morreu, dois dos herdeiros resolveram entrar na justiça porque eles queriam tirar tudo da mãe e da irmã. Não, a mãe é irmã não. São mulheres, essas não. Nós é que trabalhamos com o papai, nós que temos o direito. Olha os imbecis, olha a cabeça desses caras. Eles destroem a família porque eles querem dinheiro. O que eles vão fazer com isso? Será que eles vão conseguir levar isso para o caixão? Não vão, né? Vamos ver. Uma família rachada pela disputa de uma herança de 13 milhões de reais. Na porta da mansão, dois irmãos lado a lado e um ataque de fúria. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu gravo um vídeo agora dela. Deixa eu entrar e ver minha mãe. Deixa eu entrar e ver minha mãe. Eu quero entrar e ver minha mãe. Dona Maria observa tudo, atordoada. Mesmo debilitada, assiste a briga que coloca os filhos em lados opostos. Me matar. Querem me matar. Imagina, né, que vão invadir. Isso é uma coisa que não se faz, né? Um filho invadir uma casa, filha. Isso não se faz. Por trás da troca de insultos, acusações e ameaças. Segundo a advogada de Dona Maria, a confusão começou depois que o marido da idosa morreu. Dois dos filhos não aceitam que a mãe tenha parte do patrimônio. E para piorar, eles resolveram tirar o plano de saúde da mãe. São eles que têm que parar de brigar. Porque o juízo da parte cível, ele não interfere nessa partilha de bens. Ele só homologa a partilha de bens. Se vai vender o imóvel depois, o que vai fazer, não interessa. O que interessa é que seja feita essa partilha para que ela possa sobreviver. Essa foto em que os três irmãos aparecem juntos é de antes da morte do pai. Foi o início da disputa pelos bens que incluem três casas de alto padrão na zona norte de São Paulo, além de imóveis comerciais e uma casa de praia. Bom, assim que meu pai faleceu, já começou uma briga muito grande pelos imóveis, pelo carro dele, primeiramente, né? Uma Mercedes que ele deixou, que entre eles mesmos eles brigavam com quem ia ficar. A justiça concedeu uma medida protetiva para Dona Maria. A ação impede a aproximação dos filhos da idosa, Carine e Alexandro. Entramos em contato com o advogado de Carine e, por meio de nota, ele informou que irão aguardar a decisão judicial para se manifestar. Já Alexandro atendeu a ligação da nossa equipe de produção e disse que não tinha nada para falar sobre o caso. Dona Maria mantém a lucidez. Já a saúde física piorou por conta de complicações de uma cirurgia bariátrica pouco antes de perder o marido. Ela depende de atendimento 24 horas por dia. O custo é calculado em quase 20 mil reais por mês. Para bancar o tratamento, ela precisa alugar os imóveis. Mas, segundo a advogada, os filhos teriam tomado o patrimônio sem autorização judicial. Existe uma determinação judicial de depósito de 50% dos alugueles de todos os imóveis na conta do juízo para que seja revertido para Dona Maria. Essa determinação não foi cumprida, quase como um deboche dos herdeiros pela justiça. Bianca, que cuida da mãe doente, estendeu uma faixa na frente da casa onde as duas moram, anunciando que os irmãos Carine e Alexandro não são bem-vindos ali. E pede que a deixem em paz, até que seja concluída a divisão dos bens deixados pelo patriarca da família. O que eles me passam é assim, ela não tem direito a nada, o dinheiro é deles. Como eles já me falaram, ela está na cama, ela não precisa de dinheiro. Ela quer dinheiro para quê? Apesar da disputa, Dona Maria tenta se manter firme. Tudo em paz. Nada em confusão, porque teve as confusões aqui que não foi brincadeira. Ela quer dinheiro por quê? Porque ela está na cama. Os caras ainda têm coragem de falar isso. Ah, está quase morrendo. Vem cá, sabe por que ela precisa desse dinheiro? Porque enquanto eles eram jovens, o cara, o pai, que deixou a grana, ele só conseguiu fazer isso porque ela estava do lado, ela estava ali, entendeu? Eles construíram juntos. Então ela tem direito sim, pronto e acabou. Você gostando ou não gostando. Ah, mas eu acho que não importa o que você acha. O que é certo não é o que você pensa. O que é certo é certo, pronto e acabou. Concorda comigo, Jorge? O cara vai fazer uma coisa dessa, cara. Ele ainda tem a coragem de falar que a senhora está quase morrendo só para ela não conseguir parte do dinheiro. É uma estupidez sem tamanho, né? Passar, uma das coisas mais comuns que tem é essa questão das brigas de família por conta de herança, de partilha. Isso é uma das coisas que vira até tragédia para sair. Concordo com você. É uma coisa triste, né? Para essa senhora, principalmente, saber que essas pessoas não têm amor.